E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sigam. Eu sou o Raip, tô começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai estar jogando com a Dark Blade. No caso, a Yoro. E mano, faz tanto tempo que eu não jogo tipo de Yoro, nem Aço do Rifle, nem... Nenhum tipo de coisas normais, tá ligado? Fazer o bom jogo pra jogar. Então hoje eu vou dar uma jogada pra ver se a Yoro ainda está tudo isso. Se ainda dá pra caçar Bounty com o Yoro. Ou se os caras de raça B4 já dominaram o serve todo. Dominaram. Vambora. Eu vou vir aqui visitar os Stats. Nossa, tá tendo uma guerra assim, a bicha ali, né? Pelo jeito. Gaminho, espada, melee e defensa. E a Yoro já tá equipada. Eu vou tá equipando... Ih, agora. Não sei se eu jogo de God of Man superou uma, viu mano? Tô aqui ver. Eu vou pensar num combo roubado pra fazer nesse cara, sabe? Tipo com o Shark, mano. Tô pensando em usar o Shark, hein? Ele pode ser bom, mano, pra quebrar o hacke dos caras. O que eu ia vir fazer mesmo? Ah, deixa eu trocar aqui. O Pakabucha. E equipar o Rumble. Vambora. Rapaziada, deixa os comentários aí se vocês querem, tipo, outros jogos aí no canal. Fora do Roblox, sabe? Tipo testando alguns jogos aqui. Ele lançou aquele novo Battle Beach. Nossa, aquele Battle Royale em forma de quadrado. Que é uma legalzinha. Se vocês gostarem e querem ver outro conteúdo no canal, eu acabo comprando alguns jogos pra gente testar. E aí, vambora. Tá, esse Cia Beast? Vou pegar aqui o Shark, mano. Quero ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele. Onde tá? Esse Cia Beast? Vê. Ah, não consigo sair daqui, velho. Já foi o segundo. Ai, preciso... Preciso valer, não vi. Ah, não consigo me roucar aí, cara. Foi muito assim. Vem, mano, cara. Vem, gente. Amém. o que isso não acertou E aí tá de portal velho, isso pode ser um problema, exatamente o que vai ser Boa Vem aí amigão Ai velho, que ódio Se não vai fugir de mim tão fácil Que isso cara O cara tá dando muita terrível aí Isso aí aonde Caramba velho Ufa Demorou pra isso aí Agora vou ter que voltar lá pra mansão lá Aqui no modo da casinha aqui ó E vambora Vambora galera Agora eu tô de guardião mano Porque eu acho que vai ser bem mais fácil fazer alguns combos com ele Só falta a galera vim né Ai meu Deus não tá vendo Buda de CDK não ó Ah menos mal achei que ele ia vim pra cima Não Ah o cara de portal, eu preferi o cara de Buda mesmo Que lindo Que isso? Vambora 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 Ah ele nem entrou Acho que ele só aceita Ele apenas aceita Pronto rapaziada Entrei aqui no CA2 aqui Vambora 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 vamb DROGA Vamos Nossa ele vai me matar Não, não velho Nice Ó ele tinha 11 milhões de bombas GG demais mano Hahaha Vixi ele até aqui é todo servidor velho Hahaha esses cara é doido Aqui tem outro level máximo aqui ó É um buda Ó vou tentar focar ele Ah não mano Eu vou esperar ele Isso ai aqui fora é Não vou nada Olha quem ta vindo aqui ó Ah não mano Ah que dó mano Que dó do carinha velho Ah ele resetou velho Mas dói Rapaziada Lutou de gente aqui na frente E ó tem dois cara Acho que Não sei nem o que eles estão indo fazer Mas Vamos atrás deles aqui no mar mesmo Esse cara acabou de entrar Ele tem 6 milhões de bombas Então Vai ter uma recompensa legal Se a gente conseguir levar ele Ixi ele ta de Doug Ele ta perseguindo o carinha Eu vi Ó acertei ainda Ah como você acertou ele Cadê Cadê O que é isso apazes? Cara tá fugindo velho Não, 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 não Não, 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 não gg não vai precisar de mim não rapaz para o pvp com ele aqui quase em segurar o pvp e cara segurar o combo de acido dele e gg também mas o pvp aqui de novo rapaziada, ta ativando pvp e vambora vamo lá, que isso, acho que ele tava sem hacke né, deu muito damage oh louco, que isso cara, uma rapaziada de bounty alto aqui, 7 milhões mas o cara que ta sendo girado por uma dog agora e vamo lá pelo jeito ele ta de magma como eles estão no rio, vai ser até bom pra mim porque ai eu spawn no sea beast ah não cara, ganhei pra celular ixi, eu lasco rapaziada, ele é fishman v4 eita, que coisa boa caraca velho, é fish v4 mano, que bosta tem esse aqui ó, que me atacou de magma esse safado mas eu tô sem, tô sem tp velho ai para ou não, ou não foi ou não foi aquele do fila, aquele buda já foi embora uuuu uuuu caneta muda velho você é maduco de metacabos que isso velho o cara, o cara começou a solar a ilha ali mano a Mancara o cara o cara o a Mancara pq entra pera quem quem a Mancara bion Abra esse Buda, louco. Nossa, esse cara tá sorte, hein. Boa, peguei uma aqui, eu não sei que não. Rapaziada, olha o tanto que esse Buda foi surrado e olha a vida dele. Cara, o jogo tá um lixo. O jogo tá um grossa, tá vendo? Esse cara não faz nada pra melhorar isso, nem nerfar. Calma. Tá muito melhor pra vocês. Isso é louco. Pai, mano, isso é hora de solar ele, velho. Não pode deixar ele sair daqui, não, mano. Vai solar ele, mano. Ah, olha isso, cara. Olha esse, mano, velho. Olha esse cara. Peguei. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, né. Mano, toma seu punhê. E aí, rapaziada, o que seria a proposta de trazer aquele Battle Beat pro canal, sabe? Aquele joguinho de Battle Royale, só que de Lego. Pagadinho. Eu achei bem interessante essa mecânica dele, mano. Gostaria de jogar. Então, comenta aí se vocês querem. E é nóis. Bora comer aqui, né? Só de despedida. Deixa o like, rapaziada. Se inscreve muito. Se inscreve muito. Deixa muito like e se inscreve aí. Bora bater os íntimos inscritos aí logo, logo, por favor. E é nóis, mano. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Comenta seus links aí nos comentários que eu vou estar dizendo alguns, tá? E é isso, mano. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.